Que talvez eu não vá não, ó. Por quê? Porque o pessoal diz que tu fica treme-treme. Você tá treinando comigo, é? Não, porque o pessoal diz que tu fica treme-treme. Você liga pra casa dizendo que quer instalar uma porra de um som e já fica treinando onda, é? Treme-treme, é. Treme-treme, é a p*** de fliparinho, seu freio. Treme-treme! A p*** de fliparinho! Não, mas não tô dizendo isso, não. Eu pensei que a marca de toca-fica era treme-treme. A p*** de fliparinho, seu freio. Eu descobri que é você, não? Daí! A p*** de fliparinho faz o seguinte, vem aqui na loja. Tu paga a minha passagem, treme-treme. Não, eu vou pagar a passagem, seu c***. Ei, peraí, desse jeito aí sempre é complicado, viu, treme-treme? É uma c*** no seu c***. O freio. Não me engano é outra coisa. Eu sou cliente, eu tô querendo me ajudar, seu filho, com esse negócio dessa c***. Pariu, agora, instala só aqui. Hã? Porque você não vem instalar só aqui. Tem uma vez, o cara disse que uma vez, sem querer, botou uma corneta no seu mesmo. Botou uma corneta no oito, do c*** de sua mãe, seu filho de rap... É como? Alô? Não, porque você fica tremendo aí, desligou o telefone. Pai, isso não é brincadeira não, rapaz. Não, não tô dizendo brincadeira não, isso aí tá dizendo... Do seu c***. É, é, é. Você, o oito do de sua mãe, é do sua mulher, aquela rap... Suas filhas. Será que ele morre de rap... Tô achando que sua mãe é do mesmo cabaré? É mesmo um cabaré lá lá, boaburé, mas do sua mãe. Tem você coisa de gente que mora na bebê. Você não mora em pra bebê não, seu filho de rap... Eu tô aqui na bebê, treme, treme. Você tá na bebê não, sua mãe é dona de um cabaré, seus irmés tudo rap... Você respeita a polícia, treme... Se você tá afilitando assim, ou ele é corno, é fresco, ou a mãe é rap... E as irmés tudo... Se você tá na bebê não, sua mãe é dona de um cabaré, seus irmés tudo rap... Se respeita a polícia, treme, treme. Polícia nenhuma, rapaz. Polícia não é desliga, tá ligando pra ninguém pra tá fazendo isso, não. Polícia não é desliga, não.